O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? tenho os melhores recordos dele, de sua família Alcalde, gostaria que você o puse em votação Perfeito Posso oferecer minha opinião? Sim, o que se quer... Eu também quero oferecer minha opinião Antes de seguir, se quer, se quer, o podemos... Parece que o outro dia vamos na próxima Para o próximo consejo Posso ter mais tempo discutir Para... Sim, geralmente Para o próximo consejo 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 O ideal hubiera sido Que lo hubiéramos aprobado Por unanimidad hoy día Porque creo que amerita Yo estoy totalmente de acuerdo Y comentarles que su hermano Es director ad honorem De la Corporación Municipal de Educación e Salud O sea, una familia que ha estado ligada A la educación Tantas generaciones que Fueron educadas por ella Familia oriunda de principal Pero él fue concejal Fue professor que não há unanimidade deixamos para o próximo conselho lamento que não tenha havido a unanimidade por uma pessoa que faleceu e que entregou tanto por nossa comunidade desculpame, tu não podes dizer que lamentas que não tenha havido lamento que não tenha havido a unanimidade mas não é a opinião de todos que não seja empresário meu colega não há unanimidade mas não vamos poder fazer lhe proponho o honorable conselho porque isto eu acho que a todos nos toma de sorpresa me parece uma boa ideia de aconsejar mas também me toma de sorpresa então eu acho que seria bom na próxima sessão discutir e conversar eu acho que não há que discutir tem que votar sim ou não em todo caso eu estou de acordo de todas maneras porque foi a pessoa que entregou muito a comunidade a comunidade de Pirque não somente a principal assim que depois... lhes proponho que na próxima sessão o colocamos em votação lhes parece? nós no ponto 1 temos a solicitude de aprovação do Concejo Municipal para a asignação especial transitoria eu entendo que hemos conversado o tema se ha discutido com cada um dos concejais então de todas maneras está o secretário general e funcionários da saúde para poder despejar qualquer dúvida mas eu entendo que em princípio se conversou com todos cada um dos concejais eu tenho várias perguntas de alcaldes sobre isso perfecto por isso seria bom que nos explicaram não sei se o secretário general o secretário general o cristian o concejal ele pode prestar o microfone o cristian que é o dame como está? muito boa tarde senhor alcalde senhoras concejalas senhores concejales companheiros de trabalho funcionários sim nós fizemos uma apresentação ao Concejo está no seu correo electrónico como vocês recordarão a lei 19.378 que é a lei e o estatuto administrativo que rige para os funcionários da saúde municipal no seu artículo 45 nos permite entregar uma asignação especial transitoria que tem que cumprir alguns requisitos obviamente estas asignações se entregan por estrictas necessidades do serviço esta asignação tem que obviamente ter uma disponibilidade presupuestária e também tem que contar com o visto bom e a aprobação do Concejo Municipal esta asignação especial transitoria foi aprobada a principios de ano a proposta por geral sempre se faz ou a fines do ano para que rija o ano posterior ou neste caso se aprobou por decreto alcaldício tenho por aí o 4 de enero este ano en essas asignações especiales transitorias fizemos algumas modificações particularmente o que fizemos foi tratar de equiparar um pouco os recursos que temos na nossa comuna tratando de dotar de maiores recursos ao sector do principal do centro de saúde rural do principal porque tínhamos uma situação bem complexa a principios de ano tínhamos poucos ou ao final do ano passado tínhamos poucos médicos no sector principal e principalmente valga a redundância os médicos não permaneciam muito nesse centro por a distância porque não veiam tão atractivo também as remunerações que percebiam como esta asignação nos permite justamente enfocar as necessidades do serviço aqueles sectores onde mais o requer fizemos umas modificações afortunadamente a partir deste ano se haveria solucionado o tema dos médicos é certo que há alguns médicos que buscam outras oportunidades mas em geral temos gerado uma estabilidade entre os médicos os médicos são a porta de entrada da PS por tanto recordarão que incluso a principios ou a finales do ano passado incluso haviam funas contra funcionários que nos decían que não haviam tantas prestaciones claro haviam poucos médicos hoje em dia afortunadamente já temos estabilizado um pouco essa situação e isso temos conseguido graças a asignação especial transitoria do artigo 45 do cristian quantos médicos temos hoje em dia para aprovechar que sepan justamente eu quise venir também com nossos directores de centro para para que ponerse a disposição de alguma consulta que pode fazer o consejo municipal já em caso principal alrededor de 10 sempre estamos como entre 10 e 9 se nos va uno incorporamos o outro no se está embalmacea é o mesmo só que aí temos uma adotación reforzada digamos por uns médicos que vienen em formação em destinação e formação EDF antigo médicos generales de zona então hoje em dia temos uma boa adotação de médicos e 10 também embalmacea 2 tem um pouco mais aí um momento em que teníamos 2 embalmacea e 4 em principal já e isso nos gerou uma distorção tremenda porque vocês sabem que a presión sociodemográfica está mais puesta no sector principal hoje em dia praticamente temos uma adotação equiparada o que é uma boa notícia particularmente para a población usuária do sector principal das asignação que nós apresentamos foi aprobada por unanimidade com o correr dos meses nos temos dado conta que pode ser perfeccionada e particularmente hemos apresentado esta modificação que eu passo a explicar muito brevemente temos querido incorporar uma asignação especial transitoria que não incorporamos no início do ano que otorga uma asignação especial transitoria ao cargo de subdirector só tínhamos uma asignação pensada nos cargos de direcção e a verdade que os subdirectores tanto no SESFAM Balmacea no principal no centro de saúde rural principal e também no COSAM realiza uma labor administrativa muito importante e não tínhamos uma asignação destinada justamente a essa labor que queremos incorporar em esta asignação especial transitoria a segunda é uma coisa que eu diria que é uma modificação a a glosa propiamente tal queremos modificar a original que seja o equipo directivo primeiro nível jerárquico e a quienes realizam funções de responsabilidade técnica é dizer nos amarrar um pouquinho a glosa e agora colocamos ao primeiro nível jerárquico ou a quienes realizam funções porque en realidade estamos vendo que a vezes há responsabilidades críticas técnicas que debemos de alguma maneira apoyar con esta asignação especial transitoria e la glosa não nos permitia tinha que estar no primeiro nível jerárquico e además responsabilidade técnica é uma coisa basicamente de redacción en o caso número 3 que propusimos nesta asignação especial transitoria sacamos sacamos a os encarregados de movilização e la pusimos en una nova asignação especial transitoria que é número 4 disculpe la número 5 la número 4 é a los choferes de ambulância que aumentamos el porcentaje del 3 al 15 ellos realizan una labor crítica para nosotros en el 5 incorporamos una asignación especial para nuestros encargados de movilización estamos postulando dos ambulancias más que supuestamente debieran estar llegando en poco tiempo más y el tema también de la movilización es crítico si nosotros no tenemos movilización realmente el servicio se nos detiene por lo tanto creemos que es una función importante que debiéramos reforzar siempre y por último una asignación que queremos entregarles a nuestro personal que realiza sistema de turnos rotatorios que también una función bastante crítica para nosotros y ahí proponemos un guarismo o una fórmula para calcular en función del nivel y de la categoría de cada una de las personas que realizan este tipo el 3 cambiamos también un poco la glosa porque en el original teníamos incorporado aquí a los encargados de movilización y los separamos le hicimos una una glosa específica a los encargados de movilización por eso modifica la glosa original y se crea una nueva glosa una nueva asignación especial transitoria en el caso del número 6 como les comentaba esta asignación aproximadamente va a apoyar a 36 funcionarios que realizan que están adcritos a nuestro sistema de turnos rotatorios y las personas digamos que tienen que realizar turnos y una cosa bien compleja y que para nosotros es fundamental que esto se mantenga en el tiempo básicamente de eso se trata la proposición que estamos haciendo el día de hoy esta última modificación particularmente fue trabajada con las personas de turno y también con nuestra asociación de funcionarios y estamos de acuerdo digamos y en ese sentido queremos cumplir con presentárselo a usted para poder en lo posible tener la aprobación del honor del consejo municipal esto tiene mayor implicancia presupuestaria no porque en el caso en el último asignación creemos que tenemos los recursos disponibles lo hemos realizado con nuestro director de administración y finanzas que haga presente por lo tanto habría disponibilidad presupuestaria esto está pensado en función de la necesidad de nuestro servicio de salud por supuesto que nos falta un requisito que es fundamental que es que ustedes se puedan pronunciar ojalá favor una pregunta Cristian esta según yo esta asignación siempre se da en diciembre o sea se aprueba en diciembre por el por el consejo y esta asignación viene del estado digamos no es que se saque de la municipalidad sino que te traen las platas no no es así y es para todos los empleados de los consultorios no no es así por eso me están que sean 30 no no es así antes era así por eso yo te pedí la anterior y la anterior salió así lo que pasa es que el artículo 45 de la ley 19.378 dice que la entidad administradora en este caso la corporación tiene la facultad de otorgar esta asignación especial transitoria a todo o una parte de la dotación ya siempre que exista siempre que exista disponibilidad presupuestaria que sea en función de las necesidades del servicio y por supuesto que cuente con la aprobación del honorable consejo municipal son como los requisitos esto no lo entrega el estado de alguna manera para serles súper honestos con la subvención que nos llega por parte del ministerio de salud más los programas de reforzamiento yo creo que nosotros cubrimos exclusivamente los sueldos líquidos de los funcionarios el resto del gasto lo tenemos que asumir con el aporte que nos realiza el municipio de hecho esta asignación especial transitoria se paga con aportes de la municipalidad y por eso requiere la aprobación del consejo municipal ahora dice es discrecional hay muchos dictámenes de la contraloría que en una situación compleja imagínense una situación muy muy crítica incluso se podría suspender esta asignación especial transitoria no es la idea porque de alguna manera uno entiende que de esta manera también hace funcionar mejor el servicio no lo entrega el estado directamente aunque si la parte local que sería el municipio pero no es que se entregue a todos ahora lo que se ha venido haciendo históricamente acá siempre hay algunos todos los estamentos prácticamente reciben una parte de esta asignación especial transitoria pero siempre un poco en función de las necesidades del servicio por eso yo quise partir diciéndoles que al principio de año dijimos tenemos un problema de dotación de médicos en el principal y esta fue la fórmula que nosotros nos permitió hoy día tener prácticamente igualada la cantidad de médicos tanto en el CRS el principal como en el almacén la cuestión que era una situación muy compleja para nosotros me preocupa los empleados de la salud digamos porque ellos están acostumbrados que siempre se les pague esto y se les ha pagado toda la vida entonces no sé cómo lo van a tomar ellos yo lo estoy viendo por ellos no por el consejo por ellos disculpe puedo hacer una aclaración lo que yo estoy lo que estamos proponiendo no es que lo que ustedes aprobaron a principios de año se se anule ya permanece permanece solo estamos pidiendo que se modifiquen algunas glosas que nos van a permitir incorporar algunas asignaciones especiales transitorias es decir todos los médicos que por ejemplo nosotros apoyamos a través de esta asignación especial transitoria en el principal en Balmaceda todos los otros profesionales de la salud todas las personas que están en la categoría C que básicamente son técnicos de enfermería a nivel superior todos van a seguir recibiendo el mismo asignación especial transitoria todos eso no se modifica solo incorporamos algunas cosas que en el caso por ejemplo de los subdirectores de centro se nos había quedado abajo hay que ser honestos en ese sentido e incorporar también esta asignación especial transitoria para la gente que está en turnos lo otro prácticamente sigue todo igual no se modifica solo que son algunas pequeñas modificaciones a la artículo esta asignación había pasado a finales de diciembre esta no esta última no pero la real digamos toda es así y fue aprobada por el honor del consejo municipal forma unánime tenemos el decreto etcétera ya quería hacer la aclaración para que no se ya no es que sea no 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 aquí no no es que esto reemplaza anterior no no por el contrario queremos mejorar un poco la propuesta de fines del año pasado yo creo que fue bastante clara la respuesta que son que se modifican específicamente esos puntos el consejal batallete el consejal batallete ah no disculpe el consejal la muñeja quiero decirle a nuestro secretario general que fue clarito preciso puntual ya pero también entiendo la posición de la consejal Mujica que también la comparto pero usted hizo un alcance que creo que es importante por eso lo quiero destacar en mis anotaciones usted conversó de que esto había sido conversado analizado con la asociación y eso está conversado con las dirigentes basado o sea traspasado a las bases etcétera entonces hay conocimiento hay información de las de las personas que van a estar involucradas en esta asignación ¿no es cierto? perfecto eso era mi gracias es que como usted me dijo que eran 30 yo dije por eso le digo son 30 más los otros digamos más los que los que salen en la primera ahí ya ya entendía pero yo pensé que eran solo 30 pero por qué si siempre se les ha dado se suman 36 se suman 36 que es una categoría muy especial que es las personas que realizan turnos pero en general incluso estos mismos funcionarios de estas categorías reciben otras asignaciones especiales transitorias sobre lo que queremos las necesidades del servicio hoy día requieren que haya una asignación específicamente para la gente que realiza turnos rotatorios por eso insisto y que bueno la aclaración no es que nosotros estemos excluyendo o borrando lo que aprobamos no eso se mantiene solo que hay algunas incorporaciones básicamente eso una consulta esta asignación se va a tener que estar votando año a año ¿no? sí porque es anual pero la ley dice que a fin de año no necesariamente no necesariamente debería ser con el presupuesto o sea de hecho nosotros lo que hacemos lo que históricamente se hacía es justamente que se presenta a fines de año y rige para el próximo año ¿ya? pero las necesidades del servicio a veces requieren hacer algunas modificaciones como el caso de hoy día no lo anula ya no es que se tenga que votar una sola vez porque la ley dice muy claramente que se requieren tres requisitos que sea por estricta necesidad del servicio que haya disponibilidad presupuestaria y que sea aprobado por el consejo municipal son copulativos bien está bien ese término y hoy día justamente nosotros creemos que esos tres requisitos estarían cumpliendo obviamente con la aprobación de usted porque existen necesidades del servicio le voy a poner un ejemplo si el día de mañana esta alerta sanitaria que el ministerio de salud generó por la 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 viruela símica o del mono desbordara por ejemplo el sistema probablemente ahí tendríamos que cambia la necesidad del servicio uno tiene que usar las herramientas que le entrega la ley eso si ocurre a mediados de año a fines de año a principios de año da un poco lo mismo finalmente uno lo que tiene que usar los instrumentos que te entrega la ley y cumpliéndose los requisitos por supuesto tenemos que operar básicamente eso por eso lo hemos incorporado aquí les cuento para lo que fue el año 2020 si mi memoria no me falla justamente cuando inició la pandemia del coronavirus hubo una modificación intermedia durante el año y el honor el consejo obviamente también la aprobó tiene que ver un poco como la realidad de las situaciones en cada país en cada momento se están dando la ley nos permite y nos entrega esta atribución y por supuesto nosotros queremos ejercerla solo una consulta técnica estas este tipo de subvenciones se pueden votar a fin de año es decir esta que vamos a aprobar ahora dura hasta fin de año o dura un año calendario el artículo 45 la ley propiamente tal dice que esta es una asignación especial transitoria que dura hasta el 31 de diciembre de la anualidad como máximo ya ahora hay comunas que esto se perpetúa año a año nosotros en general queremos hacer igual un análisis año a año para ver cómo están las necesidades del servicio por eso nosotros hacemos la presentación a fin de año solo que en esta oportunidad surgen algunas nuevas necesidades que era importante planteárselas a ustedes pero se termina el 31 de diciembre ya ahí lo dice claramente y taxativamente la ley se podría hacer las veces que sean necesarias exactamente la idea es que no llegan tantas veces sino que buenas tardes una consulta cuando usted habla de asociación de funcionarios ¿cierto? están incluidos los médicos paramédicos técnicos sofrer ambulancia o no todos podrían estar pero eso es una eso forma parte de la autonomía de la voluntad de cada funcionario ya la nuestra asociación de funcionarios y aquí a lo mejor los más antiguos me pueden ayudar no sé si hay médicos a incorporar a nuestra asociación hay médicos aquí Mauricio es una persona que lleva más tiempo tenemos de todos los estamentos ¿ya? no es lo mismo más antiguo sí por favor si efectivamente esto no es obligatorio las personas obviamente se incorporan a estas instituciones por voluntad propia en el caso nuestro tenemos una cantidad importante de personas que están en la asociación pero también hay personas que no están ¿ya? hay que decirlo o sea la asociación no es que esté el 100% de los funcionarios pero para nosotros es nuestro interlocutor válido porque eso obviamente es una organización válida y que nosotros reconocemos como tal gracias ¿estaríamos? y no pero antes que nada debemos yo creo que dar un un aplauso a nuestro secretario general dijo brevemente y fueron 10 minutos así que creo que hoy día ha batido un récord ah mira haremos un aplauso ha sido un récord a ver no como se le ocurre yo jamás diría eso mientras no me digan que soy un plomo está todo cuidado cuidado porque yo a poco haremos los esfuerzos para no llegar a esa categoría consejera ¿la categoría de qué? ¿sabes? 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 yo dije el abogado Buenas tardes reitero y aprovechando que están los directores y parte de los integrantes de toda el área de salud y por supuesto nuestro secretario preguntarle cortito para que no nos extendamos según la expresión de nuestro alcalde ¿cómo ha sido esta iniciativa y cómo se ha ido presentando en la práctica en el principal consultorio de principal la ampliación de trabajar con médicos y tener el servicio hasta ciertas horas de la noche ¿nos puede decir si mire alcalde si usted me lo permite ayer mientras escuchaba el consejo municipal escuché que varios concejales iban a aprovechar un poco esta instancia de esta discusión de esta asignación especial transitoria para hacer algunas consultas y por eso me tomé la libertad de pedirle a los directores de los centros que estuvieran acá para poder responder de primera fuente yo creo que quien mejor puede evaluar cómo ha ido funcionando el triage en el CSR principal es nuestro director Pedro Verdugo si usted me lo permite alcalde y le damos la bienvenida primero bienvenido Pedro gracias por acompañarnos muchas gracias por la invitación bueno buenas tardes alcalde a todos los concejales para mí para mí ha sido un éxito realmente ha sido muy bien evaluada por la población como tal instancia y coincidente con con la la estrategia de vacaciones que instauró el gobierno partimos un poco lento hay que reconocerlo porque justo coincidió con esta medida y que fue bastante eficaz hay que decirlo también nos disminuyó no solamente nos disminuyó en todo el horario la consulta respiratoria y ya como a la semana ya se notó estamos con conviendo un promedio 20, 20 pacientes a veces 17 a veces 15 va a variar de la temperatura del pero ¿de pacientes diarios? si por supuesto pacientes solamente en la extensión este horario va desde las 5 a las 8 ya en la tarde y solamente de lunes a viernes así que bien si bien la estrategia va pensada en la parte respiratoria pero si la capacidad lo permite y lo ha permitido hemos visto todos los pacientes que han llegado no solamente respiratorios también se han visto pacientes no respiratorios porque obviamente tenemos un recurso activo disponible y tenemos que ocupar así que bueno yo en representación a los funcionarios también porque eso también descongestiona claramente la atención diurna y un indicador que es importante es que nosotros antes las mañanas teníamos un grupo no importante pero si teníamos algunos pacientes respiratorios que llegaban muy temprano a pedir hora al centro de salud y ahora no se ve eso o sea ese paciente consulta en horario tarde nocturno y no tiene que venir temprano con el frío con toda esa incomodidad así que bien pero creo que todavía puede dar más fruto hay que ver ahora qué pasa los alumnos volvieron a clase por lo tanto estamos esperando un pequeño repunte pero nosotros estamos estamos preparados así que agradezco todos los esfuerzos por todas las autoridades que nos permitieron instaurar esta gran necesidad imperiosa dentro de la población del principal yo creo que está muy contento y creo no equivocarme esta soledad ahí también que es la directora de Almacea que también ha disminuido la atención en el SAPU Almacea que es el objetivo principal ha servido mucho porque ahí era caos sí entonces esperemos a ver cómo van los días en el futuro porque claro coincidió con esta estrategia de las vacaciones que disminuyó de por sí la atención la demanda perdón entonces pero estamos preparados yo creo que que una muy buena yo lo veo como una excelente iniciativa que va a seguir dando frutos hasta finales de septiembre que es lo que tenemos presupuestado claramente que va a durar no sé si le respondo ¿sí? también bastante bastante bien ha funcionado bueno no sé don Cristian usted estuvo yo no estuve en la reunión de ayer pero estoy preparando mi acreditación así que don Cristian le paso alcalde por su intermedio le quiero comentar a la concejala ayer tuve una evaluación van más de 2.700 llamados a esta a este a este fondo de los cuales alrededor del 70% son efectivos hay un 30% que llama cuando le contesta la el el robot digamos el sistema cortan ya pero es una llamada que nosotros entendemos que es rechazada y muy poco en junio tuvimos solo tres casos de personas que llamaron más de una vez o tres veces y no pudieron reservar en el caso julio eso aumentó un poco si usted se imagina en el en la dimensión de lo que significa el llamado es bastante poco significativo de todas maneras si usted me lo permite alcalde nosotros estábamos elaborando una presentación porque queríamos presentar al consejo municipal como estaba evaluando estos temas importante dentro del servicio que nosotros contratamos a esta empresa ahora fácil tenemos la posibilidad de enviar a través de mensajes de texto una serie de comunicaciones que queremos hacer con nuestro usuario por ejemplo el 16 de 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 este mes cuando el día sábado era feriado nosotros no abrimos el vacunatorio llegar a todo el mundo a través de nuestras redes sociales nos critican porque no todos ven las redes sociales mandamos un enviamos un un mensaje de texto que llegó a aproximadamente 20.000 personas ya con un solo clic y eso es súper bueno porque la gente inmediatamente se entera yo creo que este es un sistema bastante bondadoso virtuoso que nos está ayudando mucho partimos con un 30% de horas ya estamos en un 50% y creciendo y en la medida que esto se vaya a ir se vaya consolidando vamos a tener muchas más personas que van a estar llamando pidiendo horas y las van a concretar eso ha sido un tremendo tremendo avance para la comuna yo creo que pero queremos contárselo con números duros y aquí queremos venir a presentarles lo agendaremos para agosto yo me acuerdo también secretario y los directores que cuando nos hicieron la presentación siempre hablaron que la primera etapa siempre habían se iban a producir algunos colapsos porque la gente no se había por mientras se acostumbraban y creo que aquí no pasó eso así que yo por eso llegué a los concejales le decía no un news are good news como dicen los gringos o sea si no hay un reclamo quiere decir que la cosa estaba pasando bien así que entonces la gente hay que aprovechar las instancias que están los directores hemos tenido conversaciones con pacientes y con parte de la directiva de la parte de salud mental que también veo aquí parte de los integrantes en que solicitan y yo lo personal y creo que también es el sentir de la mesa de consejo ver la posibilidad a futuro indudable sabemos que de hoy día mañana imposible pero de ver la posibilidad de acuerdo al presupuesto inyectar un poquito de recursos para tener más profesionales en esa área porque hay una demanda tremenda no hay hora para el psicólogo etcétera entonces hay una lista de espera bastante considerable según la información que nos entregaron ayer ¿no es así colegas? entonces nos preocupa porque hay una necesidad en esa área en nuestra comuna bastante grande entonces una petición que lo vayan analizando y lo vayan considerando gracias no sin duda alguna el tema salud mental para nosotros prioritario durante este año en algún momento el alcalde nos planteaba y algunas autoridades nacionales que el tema salud mental es como la pandemia que se viene ¿no? estamos haciendo un trabajo articulado entre educación y salud justamente para abordar situaciones de salud mental siempre quisiéramos tener mayores mayor cantidad de profesionales y hay algunas limitaciones principalmente de espacios yo quiero comentarles que mañana es una buena tenemos una buena noticia ustedes han sido invitados a la inauguración de un espacio que ahí habilitamos con Vox justamente para la atención psicosocial que va a permitir también darle incluso un repunte un esfuerzo un reforzamiento al tema de la salud mental estamos trabajando fuerte en el tema salud mental hemos incorporado fuertemente el enfoque comunitario siempre quisiéramos más pero evidentemente que esto también tiene que ver con recursos en el caso de nuestro COSAM que se encuentra nuestro director tiene un sistema de financiamiento distinto ¿ya? es contra prestación es decir no es que nos envíen un per cápita sino que nosotros realizamos prestaciones y nosotros pasamos una factura y nos pagan esa factura ¿ya? y ahí nosotros nos vamos financiando el 80% de esos recursos al menos deben ser usados en recursos humanos nosotros estamos sobre el 80% así que prácticamente todo lo que nos llega del COSAM de recursos lo colocamos en recursos humanos tenemos psiquiatra tenemos psiquiatra infantil no todas las horas que quisiéramos y tenemos hartos profesionales si usted me lo permite alcalde y si se da el espacio tenemos nuestro director que nos podría dar una pincelada de respecto de los profesionales que tenemos yo lo que sí les pediría a los concejales que realmente después se alarga la tabla y no esto habría que ponerlo pero ya que está aquí no pensando pensando no no pensando en el futuro ahora ya que están aquí pero perdón pero lo que me están diciendo Cristian es que las horas por teléfono funcionan muy bien para el doctor del día pero para los crónicos dicen que no contestan nunca el teléfono y no no pueden pedir que es efectivo lo que lo que estás diciendo están por las redes bueno buenas tardes a todos a todas concejales concejales referente a la pregunta sobre el tema de la hora de psicólogo y médico contarles que el COSAM actualmente contamos con horas de psiquiatra adulto y psiquiatra infantil como decía don Cristian evidentemente son poquitas horas pensando en que son vienen desde el servicio de salud son horas desde el servicio de salud son personas que tienen una beca y la devuelven a salud entonces viene el médico médico psiquiatra 22 horas al COSAM y la psiquiatra infantil 8 horas eso como desde lo que es psiquiatría y el equipo de psicólogos el día de hoy el COSAM estamos alrededor de un equipo entre 20 multiprofesional médico psicólogo tenemos un médico también de salud mental 44 horas agregamos también este año acupuntura que eso también queremos empezar a reforzarlo y también agregar mucho que también estamos trabajando más a la par con APS ya con el equipo de salud mental de APS que eso también es un gran desafío porque nosotros como centro secundario especialidad como COSAM nosotros vemos los casos de mayor gravedad entonces implica que APS en este caso el equipo de salud mental de APS tienen que abarcar mucha más población que nosotros por un número entonces por número de población entonces por lo mismo es importante que este año estamos coordinándonos más y de mejor forma con APS y con el equipo de APS que también se está reforzando tanto en horas profesionales en horas de equipo y eso también es muy relevante pensando en que como decía don Cristian como decía el señor alcalde hay una nueva pandemia que es el tema de salud mental y eso nosotros estamos evidenciando lo mismo y por lo mismo también nuevamente invitarnos mañana a esta inauguración que vamos a hacer del espacio físico en COSAM que la idea es poder brindar mayor prestación a nuestros vecinos y vecinas y agregar también prestaciones como les decía tema acupuntura la idea es volver a los grupos volver a la presidencialidad como digo eso gracias Claudia bueno bueno entonces tengo que someter a votación ¿cómo? ¿me voy a preguntar por esta? si quería saber que yo había preguntado un par de consejos atrás había expuesto una situación que me había llegado que no tenían insumos que había falta de medicamentos que había tema con la calefacción todo eso se solucionó si llegó a algún punto se estabilizó esa situación que era como crítica gracias yo diría que seguimos una situación compleja ya el tema de medicamentos es lo que más nos complica porque efectivamente tenemos una deuda de medicamentos partimos nuestra gestión con alrededor de 90 millones de deuda la hemos ido de a poquito en medicamentos la hemos ido bajando de a poco vamos como en 65 pero claro ahí hay una situación que es compleja y que obviamente va a depender de los recursos que vamos a ir gestionando porque ustedes como municipio también nos aportan hay otros temas que tienen que ver con los insumos yo creo que lo he comentado estamos en pleno proceso de incorporarnos a la ley de compras pública y eso cambió la forma de hacer las cosas y hoy día los centros de salud estamos de a poco como ensamblándonos a esta nueva ley que no es lo mismo como antes que yo necesitaba una cosa un fondo por rendir voy y lo compro no necesito incluso mis cotizaciones entrar al sistema de compras públicas es una cosa más compleja y eso ha generado ciertas complicaciones con algunos insumos pero en general aquí están los directores no son cosas como graves aquí está Soledad la gente de las postas no es que no tengamos insumos muchas veces teníamos insumos en nuestra bodega y nos fallaba a veces nuestros canales de distribución que ya lo hemos ido mejorando ya contratamos una persona que de alguna manera tiene mucha más expertise en estos temas pero son temas que son contingentes lo importante es a partir de la pregunta que nos hacía la concejala hemos ido poco a poco mejorando nuestros servicios poniendo el foco en nuestros usuarios el tema de la fácil no era algo fue una apuesta de hecho hay algunos directores o algunas personas encargadas que no creían mucho en esta apuesta partimos gradualmente esto partió en junio con el CSR el principal y el Balmacea ahora incorporamos nuestras postas estamos entregando ahora nuestras postas nuestro periodo de marcha blanca por decirlo de una manera siempre lo pensamos en tres meses es decir todavía nos queda el mes de agosto efectivamente hemos tenido algunos problemas con los crónicos le consejo el tema concejal pero estamos haciendo los ajustes nosotros nos reunimos prácticamente semana a semana con el equipo de hora fácil con las personas que gestionan desde nuestro centro y con la empresa para ir haciendo un poco los ajustes y obviamente estamos en ese periodo de marcha blanca pero hasta el momento lo que hemos implementado creanme que ha sido bastante exitoso pero espera tenemos que someter a votación les pido la unanimidad muchas gracias que ha aprobado muchas gracias gracias Cristian gracias gracias ¿cómo está Emanuel? ¿cómo lo pasaste? bien aquí estamos cuadrado chau 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 Obrigado. Obrigado. Bom dia. Boa tarde. Temos de entender que me necesitaban para que les contaran un poco de los proyectos ejecutados hasta la fecha y de los proyectos en carpeta, ¿sí? Sí. Super. Con respecto a los proyectos ejecutados, ya partimos en marzo con el festival del 8M, o Dia da Madre, o Dia do Padre, o Dia do Patrimonio, é uma atividade bem, bem grande. Está também a formação de uma mesa de fortalecimento do Guitarrão Pircano, com os cultores de nossa comuna, com o fim, certo, de poder ajudá-los a concretar projetos, trabalhar de forma um pouco mais, não ordenada, para nada ordenada, mas de forma mais concreta, certo? Proteger a denominação que temos aqui em Pirque, que é a Cuna, o Guitarrão Chileno também. Com eles também temos trabalhado com o programa do Patrimonio Cultural Inmaterial, que depende de uma das partes do Ministério também de Cultura, certo? O MinCAP. Se han sumado a esta mesa a Fundação Origen, e também a Universidade Católica... O que mais temos? Bom, o município, através do meu, como organizador desta actividade, certo? Ah, e as pessoas do Patrimonio Cultural Inmaterial, já? Também começamos com um plan de trabalho com o Pueblo Artesano para o desenvolvimento de atividades culturais que permitam, certo, gerar mais afluência de público e dar, no fundo, mais visibilidade ao Pueblo e também mais... Que gerar... Que gerar... Que gerar... Que gerar... Estamos ainda em um plan de trabalho, já? La ideia é gerar uma atividade mensal de carácter cultural, dança, folclor... Que mais havíamos trabalhado? Temáticas mais ou menos mensais, já? E com a ideia também, certo, de que estas atividades sempre sean de artistas pircanos, já? Não trazer de afuera, senão que promocionar e fortalecer a os artistas que temos em nossa comuna, que são muitíssimos. Mas isso não é possível, se virar um convidado, se virar de afuera pode existir? Sim, claro, mas no fundo, o desenvolvimento deste plano é privilegiar a nossos artistas. Sempre poderá haver um convidado ou algum... Ou algum añadido, certo? Mas sempre com nossos artistas primeiro, que era uma das grandes inquietudes também que havia quando eu cheguei, já? E que o alcalde também, certo, me pediu subsanar, já? E também o desenvolvimento de talleres de interesse cultural, através também da oferta de talleres municipais. Temos um taller de teatro, um de fotografia... Perdão, de teatro não, de guitarra, de fotografia, de tango. Começamos agora em agosto com um taller de guitarrão. Al princípio era um só grupo, e foi tanto o êxito que tivemos que sacamos um segundo grupo. Com um fenômeno bem interessante também, que mais ou menos o 70% das pessoas inscritas são mulheres. Ah, que bonita! É uma coisa bastante pouco usual, porque o desenvolvimento do arte do guitarrão sempre está mais ligado ao grupo dos homens, já? E temos projetos em carpeta, que um é a formação de uma companhia folclórica de Pirque, outra é a formação de uma orquesta juvenil de Pirque, o Festival do Queltegue, o 18º Festival Rosita Renar, e a Semana da Guitarra Grande de Pircana. Vários de estes projetos vão requerir financiamento através de fundos concursais. Por tanto, é muito difícil que se realicen este ano, mas sim, no fundo, deixar hechas as postulações para que o 2023 se podam desenvolver. Por exemplo, a formação de uma orquesta involucra também um gasto importante na compra de instrumentos, já? De fato, a maioria do custo da formação dessa orquesta é a compra de instrumentos. Por tanto, o ano 1 de uma formação de uma orquesta certamente tem muito, muito gasto, mas já no ano 2 temos somente gastos que têm que ver com os honores dos professores e esse tipo de coisa, já? Com respeito ao tema da Semana da Guitarra Grande de Pircana, estamos facendo todo o empenho para sacarla durante este ano, já? E... Isso. O taller de guitarrão, sim, parte agora, na próxima semana. Que aí também estamos contando com a gentil ajuda da Fundação Orígen, que a posto à disposição nossa seis guitarrões e uma sala de ensaios para poder fazer isso lá. Claro, porque um guitarrão tem um custo bastante elevado, quase, mais ou menos, entre os 700 e os 900 mil pesos para partir, digamos, de base, já? Olá, boa tarde. Tu, em sua qualidade de jefa da cultura, trabalha com um equipe? Tinha mais pessoas que trabalham contigo? Porque eu vejo que é bastante escasa as atividades culturais que temos, e este ano, eu acho que foram, de todas maneras, muito, muito escasíssimas as atividades. Os anos anteriores se podiam justificar porque estivemos em pandemia. Então, eu não sei, falta de equipe? Não, concordo com você, Concejal. O tema é que, no fundo, eu, ao chegar em fevereiro, não existiu nenhum projeto de fundo concursal para poder fazer mais atividades. Todas estas atividades que se han feito durante este ano han sido com o aporte municipal. E, no fundo, todos os fondos concursais, por menos, do área de cultura, são de um ano para o outro. É muito, muito, muito estranho que haja um fundo que saiba o mesmo ano que tu postula aí. E também estamos... Ah, também me faltou dizer que estamos trabalhando com uma das dependências do Ministério da Cultura, que se chama Red Cultura, para gerar o plan de cultura municipal e o plan de gestão de cultura municipal para poder incluirlo, certo? Dentro do Pladeco. Al não ter um, ficamos afuera de muitas postulações na primeira parte. Ficamos afuera por Bocover, que se chama, digamos, certo? E eles, no fundo, toman esta solicitude, esta inquietude de nossa municipalidade através do alcalde, certo? Para poder generá-los. Só uma opinião. Eu acho que falta levar a cultura principal. Temos um grande déficit de eventos que se podem realizar lá em principal. E eu acho que devemos sair também do que significa Rosita Renard e o guitarrão e tudo isso. Eu acho que tem que levar outro tipo de eventos culturales para a gente principal. Así que eu acho que por menos a minha opinião é que por aí deverá também haver um trabalho em conjunto com os outros. De acordo com você, Concejal, de fato, a grande maioria das atividades que temos feito este ano foram no principal. O Festival do 8M foi no estadio, o Día da Madre, o Día do Padre, também foram no Pueblito. O Día do Patrimonio tivemos atividades ao redor de todo Pirque, com uma forte oferta cultural, também no Pueblito. Agora, insisto, para poder fazer mais atividades tem que ter os fundos disponíveis para poder fazer e todas as atividades de cultura que são atividades em geral bastante caras não podem ser únicas e exclusivamente com aporte do Fondo Municipal. Então, o que você disse, estamos todos de acordo a partir de projetos que geramos para o 2023. do Fondo Municipal do Fondo Municipal se pode contraer benefícios, não sei, de rebaixar a entrada da viña contra o Toro, poder acceder ao parque do Rio Clarillo, não sei, distintas coisas que temos em Pirque que são propias do patrimônio da cultura a qual a gente não tem acesso, verdade? A gente que tem mais dificuldade não tem acesso a isso. Então, se temos uma tarjeta que nos vai permitir entrar com um menor custo, também é uma forma de promover a cultura de maneira constante na comunidade e não necessariamente que estemos como atados ao evento. Então, eu acho que é bom trabalhar em isso. Tá, tá? Sim, eu vou na mesma linha que a Consuelo. Um pouco, primeiro dizer que o conceito de cultura deve ser um dos conceitos mais amplos que existe. entram muitas coisas dentro do tema cultural. Então, concordo com a Consuelo no sentido de que aqui há grandes eventos e que têm que estar, me parece bem, mas dentro dos grandes eventos também podem haver atividades culturais mais pequenas constantemente e, sobre todo, aprovechando os empreendedores, a cultura vilcana em geral. Isso, em primeiro lugar. Também, o tema dos talleres municipais. Há um levantamento de informação um pouco de a necessidade? Essa é a pergunta em relação a que de repente as pessoas dizem, não há talleres por grupos etários, por exemplo, ou atividades que vayan diretamente aos jovens, ou aos mulheres, ou aos homens, ou aos homens, ou aos adultos, ou aos adultos, ou aos adultos, ou aos adultos, às vezes, o outro comentário nas redes sociais é que falta masificá-los, dar-los a conhecer, publicá-los. Esas são um par de perguntas. E o terceiro, é mais que nada, estar totalmente de acordo com o pobo artesano, e esse espaço tem que recuperá-los. Tivemos o senhor Santelice, que está a cargo do tema do projeto turístico, e ele, dentro de sua análise, da planificación, está claro, que é um espaço que tem que recuperar para que finalmente o artesano possa vender e poder haver gente constantemente aí podendo participar. E se me pode responder as perguntas, Maria José. Sim. Con respecto ao tema de masificar, certo, e de levar a todas as partes de nossa comuna ao tema cultural, parte importante de todas as actividades que estamos vendo acá tamén, certo, por exemplo, le vou poner un exemplo, o de la semana de la guitarra grande Pircana. Está contemplado, que durante toda a semana van a assistir os cultores con seus guitarrones a cada uno de os colegios de Pircana, para poder, certo, acercar esta actividade a... La idea é que sean todos, já, partindo sempre por la prioridade a os colegios municipales, certo? E também, no fundo, empezar a generar actividades que tengan un... Que non sean como un impacto de rayo, digamos, sino que sean actividades que tengan un desarrollo máis largo durante o ano, certo? Como, por exemplo, os talleres, já, hacer o dia de la semana ou o dia do arte que seja un trabalho continuo, sobre todo o que tiene que ver con os colegios, já. Con respecto ao tema dos talleres, há talleres que son dirigidos a grupos específicos, por exemplo, a unidade de pessoas maiores têm talleres específicos para as pessoas maiores, a unidade de mulheres têm talleres específicos para as mulheres, já? Os de cultura não estão dirigidos a um grupo específico, justamente, para poder generar uma oferta que também chegue a as outras pessoas que não estão nesses outros grupos específicos, entende? Por exemplo, não há talleres como dirigidos específicamente para os homens, não porque não exista unidade de homens da municipalidade, senão porque também temos tenido que ir detectando de a pouco as necessidades ou os interesses dos vecinos. Isso te dá a perguntar, porque, em esse sentido, os talleres não são, em termos jerárquicos, desde a ríos para baixo, senão que são um pouco levantando as necessidades das organizações vecinales, que talleres querem, que taleres querem, durante este ano, porque é demasiado importante o que está dicindo tu, não sacamos nada como generar uma oferta de talleres que seja pouco atingente a as necessidades de nossos vecinos, se, ao final, são para os vecinos, certo? Generar a maior quantidade de inscritos, optimizar os recursos e todo esse tipo de coisa. E também, eu acho que este ano vai ser de muito aprendizagem para nós. Já? Estamos detectando as necessidades dos vecinos, estão contentos os vecinos com os talleres, todos os talleres têm muito boa assistência e os cubos quase completos, que é bastante... Há muitos talleres na Dideco e estão todos com os cubos de verdade que completos. Há vecinos que quedaram afuera, de fato. E o último, alcalde, claro, o dígiste depois, te lo vou perguntar, mas tu, na primeira exposição que tuve aqui, dígiste que vamos a trabalhar em termos culturales muito potentes e entrelazados com a corporação de educación, com os colegios, tanto público como particulares, então, me parece que é muito importante que venha que venha nos projetos venideros, na carpeta, essa planificação, porque creo que aí está, há um semillero bastante importante para poder transmitir nos colegios. Obrigada, concejal, o de marco, 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 me deixaram falar, já. José, olá, como está? Estou bem aqui. No, José, o que eu te queria dizer é que tu me estás hablando de la formação de uma orquesta. Resulta que o principal tem uma orquesta espectacular. Então, eu acho que o melhor em vez de fazer uma é fortalecer, porque já está, e o gallo dirige a orquesta é fantástico, ou seja, realmente, essa orquesta é impactante, é super boa. Sim, 100% também a ouvido. Por suposto. Tocaram para a conta pública. Ah, claro, para a conta pública. Ou seja, o ouviu todo. A ideia é 100% sempre apoyar o que já temos, como o veíamos, antes, nosso artista, nossa orquesta, nosso músico, mas, no fundo, se tu não estás no liceo principal, não podes acceder à orquesta do liceo principal. É como para os alunos do liceo principal. Então, a formação de uma orquesta municipal não é excluente do trabalho com a orquesta principal. Muitos meninos o mais provavelmente é que estén nesta segunda orquesta, ou não, segunda, uma orquesta de carácter municipal, orquesta de Pirque, que nos representa a nível que, no fundo, se mezcla a música mais doc, mais clásica, com uma expressão campesina, como o é o guitarrão. Acompançada, com uma expressão a área de cultura está abarcando bastante um área bastante importante vejo que se vai trabalhar com os menores que isso vai ser através da corporação de educação que me parece positivo mas também entendo que se não temos recursos porque não estão os trabalhos para o próximo ano que tem que trabalhar os projetos estão estes talleres para as mulheres que estão trabalhando através de Dideco de mulheres, de jovens, etc. Mas eu também comparto um pouco com o que disse Luís no sentido de que a comunidade está ansiosa está necessitada de esparcimento de entretenção de uma cultura... Exatamente, não quero usar um termo para que não se malinterprete mas estou de acordo que temos que ter uma orquesta sinfônica maravilhosa, já a temos, temos uma no seu principal que é maravilhosa os guitarrôneros, que é parte nossa de nossa tradição fantástico, potencial com os meninos, etc. Maravilhoso mas, paralelamente, eu te invito a ver essa possibilidade todos os anos faz um par de anos atrás por a pandemia, obviamente, não se faz mas em vários sectores, vou nombrar principalmente os Villorrio e San Vicente tinham a semana do sector onde se juntavam toda a comunidade fazendo uma quantidade de atividades preciosas invitando a todos nós faziam concursos, etc. Então, acho que esse tipo de atividades que não é tão difícil de coordenar, de fazer porque temos a matéria estão nossas pessoas, estão os sectores estavam com reinado, com carritos alegóricos enfim, tem tantas coisas que se podem fazer e que não demanda muito recurso econômico ao município por agora então, minha invitação é que podes estudiar com o equipo para que se possa fazer ojalá este ano algo que se haga e se não considerar o futuro Estamos trabalhando especificamente com a unidade de pessoas maiores para o Festival da Primavera e a Fonda das pessoas maiores para poder generar justamente o que tu estás dizendo e também a ideia é há um tempo já partiu trabalhando com algumas organizações comunitárias culturales que se dedican ao tema que estão exclusivamente ao tema cultural para renovar as personalidades jurídicas junto com as organizações comunitárias e tudo isso porque, no fundo quando um fortalece essas organizações que já existem também eles podem postular a proyectos e começar a ter fundos para poder fazer suas atividades e não depender do município em um 100% certo? e isso também te permite ter organizações que que empiezan a trabalhar com mais interesse e começam a desenvolver mais e tudo isso através dessas postulações e apoiar também e postular porque muitas vezes as postulações são meio complexas os formulários são laterais e tudo isso eu tenho claro também seria importante que o consideres e também chamava uma invitação a nosso alcalde a gente a gente gosta de celebrar o aniversário nosso da comuna e antes estou falando de muitos anos atrás os que vivimos aqui a... a... se celebrava pero te digo que a gente de cada sector le gusta que se elegia uma reina e se celebrava aqui no estadio com carros alegóricos ou seja, fazer um cambio um cambio mais dinâmico que a comunidade participe que tenha participação completa porque a gente de cada lugar se vai colocar a camiseta e vai querer sacar a sua reina ou vai querer apresentar o melhor cargo alegórico ou se vai dar uma tarefa e vocês vão ter que fazer uma apresentação em base a isto, enfim etc. esse é o chamado porque a gente está ávida de fazer isso e lhe gosta eu... se tem vecinos concejais a que lhe tenha manifestado esse interesse encantado de poder atenderlos e trabalhar em conjunto com eles em um programa para poder celebrar o aniversário do seu sector isso é sempre parte das coisas que me ha encomendado o alcalde que é receber os vecinos e poder apoiá-los, certo? nas actividades que são de interés de suas localidades e sectores específicos o festival da primavera por exemplo que é o de as pessoas maiores aí participam de todos os lugares da comunidade de todos os sectores de todos os sectores da reina é um monte de coisas é muito bonito isso é muito bonito é uma actividade muito linda é muito bonito sim, me parece muito bem graças José, não sei se tem mais perguntas consejais o que eu quero dizer ao alcalde olá Maria José olá aqui um tempo atrás se falou de um caballero que efectivamente se lhe fez uma entrevista do Manuel Silva quando conversamos com os anteriores esse caballero está disposto a fazer clases ou a ensinar aos filhos e a resposta que eu tive no, se já o entrevistamos estamos de acordo se entrevistou certo? mas os niños estão crescendo então eu não sei por que esse caballero do lado e incluso ele tem afuera um letrero que diz a autoridade não me toma em conta e até o momento seguimos a mesma mire, não é que não se lhe tome em conta concejal eu já o recebido na oficina duas vezes certo? conversado muito com ele e todo o tema mas também estamos vendo o espaço mais idóneo para fazer que ele possa participar com sua arte e mostrarlo se ao final o que a ele mais lhe interessa é mostrar sua arte certo? e ensinar aos filhos é importante Maria José quer ensinar aos filhos sim, mas que de repente é complexo levar pessoas que não são professores para poder fazer talleres certo? você sabe disso para poder que estem dentro da sala e tudo isso é complexo levar uma pessoa que não seja professora então por isso estamos vendo espaços mais idóneos onde por exemplo no Pueblo dos Artesanos que ele pode assistir de repente alguns meses e fazer talleres aos filhos que vão com seus pais para lá mais que no colegio mesmo certo? não claro no fundo e também ele fizeram uma entrevista que se subiu nas redes sociais no Departamento de Comunicaciones justamente também para conhecer as coisas que ele faz disculpe só vou comentar ao Conselho Lujo eu passei a ver na semana e não me peguei ah, mas fui a sua casa não sei, José, quando fomos? ayer passei a ver e não está e nós íamos a ver de novo Conselho Lujo ele tem um monte de entrevistas e em Youtube e com muitas visitas e tudo o que seria bom é que le pongamos um prazo para que este senhor possa fazer sua apresentação pode ensinar como tu bem disse no Pueblo dos Artesanos mas mas se não isso vai ser vai ser vai durar anos e anos então José Jaldía eu não quero dar a lata mas quisera voltar a um tema que expusiste um rato que me parece super importante como comentário e também o planteo a Diego aqui você falou de poder ensinar a os vecinos organizações a fazer projetos para poder portular a dinheiro que venga desde fora porque não temos dinheiro eu acho que isso pode ser o talão de Aquiles não somente em cultura mas em vários outros depores e em vários outros espaços também temos dirigentes que a lo mejor não sei se foi feito se falou de um curso de liderazgo em algum momento tratar de trabalhar com as organizações formar líderes e formar equipos que sepan fazer projetos é incrível como há tantas instâncias já seja públicas ou privadas onde um pode obter recursos através de projetos através de projetos então eu acho que a propósito do que você disse poderia ser uma mirada muito mais amplia não somente em cultura mas em depósito e em outras áreas mais poder trabalhar e fortalecer isso a capacidade de trabalhar em projetos com as organizações aqui sempre ajudam a todo mundo o que quer vir a pedir uma ajuda a fazer um projeto eu lhe disse lhe ajudam lhe encaminam lhe dizem as coisas que tem que fazer não, porque justamente para terminar com essa dependência porque muitas vezes claro, eles vêm para toda a voluntad mas os tempos não estão então, formar líderes podemos ir replicando e eles podem ir ensinando a outras pessoas então vamos terminando um pouco com a dependência e eles podem ter muito mais autonomia para poder trabalhar essa é um pouco da ideia se reconhece que aqui os atendem muito bem estamos mais que claros eu acho que nos adelantamos um pouco na apresentação de José Miguel então, não, não por isso aproveche de dizer que já se incorporaram porque eu acho que a apresentação de Maria José está espectacular super clara e tudo e te agradeço que hayas contado um pouco do que estávamos fazendo está claro que vamos a postular que tu já tens visto os fondos onde vamos estar para que o consejo e os concejais estes tranquilos que já têm identificado todos os fondos onde vamos poder postular e estamos nos plazos pertinentes de fato ainda não saem fondos de nenhuma por menos do Ministério da Cultura ainda não se lança nenhum fundo porque estão com muitos problemas de rendição de fondos de anos de pandemia que não se executaram e até que não se façam as rendições completas de esos fondos é muito difícil que salgan os fondos novos do GORE tampouco han salido damos Maria José vamos eu propuse que seria um plazo para ah si para don Manuel tienes razón no la tarjeta tiene que salir este año este año e don Manuel contactei eu o passei a ver ayer e não sei em que quedamos no estava em que quedamos no que eu ia chamar bueno pero fijémoslo esta semana pode ser para septiembre para en el mes de agosto que pudiera que no pase de agosto el quince de septiembre que ya empiezo a mejorar el tiempo también para el tema las fiestas patria y y ahí podríamos generar un una asistencia no lo he visto ya Maria José muchas gracias cuídate gracias Maria José oi bueno yo creo que parte de esta conversa tiene que ver un poco con lo que nos va a plantear José Miguel Morales así que te agradezco la visita José Miguel y te damos la palabra oi 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 o 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 a Dideco, o que faz, tem uma pequena apresentação aí, se dedica a impartir serviços sociais, toda a parte de assistência social, que entrega o Departamento Social, se dedica a trabalhar com as organizações comunitárias, e aí, anclou um pouco com a tua pergunta, Sebastião, dentro do equipe de organizações comunitárias, há uma pessoa que apoia a formulação de projetos, e o faz desde a lógica de instalar capacidade, no de fazer os projetos, mas ajudá-los a que eles tenham a capacidade de aprender a postular a um projeto, mas depois a outros mais. De hecho, é a reunião que os convidou o alcalde para amanhã, de as juntas de vecinos. Perfeito. Mañana, a as seis, aqui no salão, vem representantes de todas as juntas de vecinos para iniciar um ciclo de capacitación. Então, vamos começar agora com o tema de roles de as diretivas, que vai impartir a DOS. Mas a ideia é que este ciclo continue com a formação, e depois vêm os fundos concursais, e é parte do compromisso de trabalhar com os dirigentes. Depois, a DRECO também executa programas psicosociales, que são os programas que, em geral, são fundos externos, que vocês conhecem, o Senda, a OPD, que são programas de intervenção a mediano ou longo prazo, para certas vulnerabilidades que presenta a população, niños com algum tipo de vulnerabilidade de direitos, de direitos, consumos problemáticos, etc. Depois, estão os programas que são mais promocionales, que aí, por exemplo, está Cultura, com o que nos contava a Maria José, aí está Deportes, que, no fundo, que vão buscar mais activas, mais promocionales, como dizem sua nome. Depois, estão os serviços em terreno. Este ano, nós desenvolvemos muitas atividades em terreno. Desarrollamos ferias de levar o município a as localidades, ferias itinerantes de invitar também outros actores de governo, ou seja, serviços de governo que venham. Também a abertura do município o dia sábado, para as pessoas que trabalham toda a semana, etc. E uma das coisas que, em particular, a mim me pediu o alcalde quando eu cheguei, é muito importante que era como reactivar a comunidade, no sentido de voltar a encontrarnos depois da pandemia. E isso, em minha experiência, se logra através dos talleres. Como a José lhe contava, estamos fazendo um monte de talleres que são descentralizados, são nas juntas de vecinos das sedes. Estão os que já contava de cultura, mas também temos talleres para mulheres, talleres para adultos maiores, talleres deportivos, um monte, desenvolvendo-se nas multicanchas. E isso aí, eu depois, se quiser, lhes posso compartilhar um pouco os horários, mas seria super bom que vocês, como autoridades da comunidade, os visitem, verem como vai o taller, como foi a experiência, o que mais necessita. E, em último ponto, mas também bem importante, as atividades e eventos. A DIECO é a direção que organiza as atividades tipo dia do pai, dia da mãe, agora, em duas semanas mais, se nos vem o dia do filho. E aí também temos tratado de instalar uma lógica bem participativa, que não seja só o município, mas invitar a outras organizações da comunidade, que participem, empresas que possam donar, e que se sienta, no fundo, que, como eu disse antes, a comunidade se volta a reencontrar. Isso é em termos funcionales, em termos orgânicos, de organigrama, não se vai ver nada, porque, como eu disse, é uma direção super grande. Mas, claro, tem o departamento social, do qual depende o programa Chile Crece Contigo, que articula toda a oferta programática de la Niñez, na comuna, onde está a oficina de la discapacidade, que trabalhamos muito de la mão com o Senadis. Na manhã tivemos uma cerimônia preciosa com o alcalde, onde se apresentou um grupo folclórico inclusivo de meninos que bailan folclórico, ao alero do programa de discapacidade. E está o famoso RCH. O RCH nos pode dar para uma sesão adicional, mas é o registro social de hogares, que, em termos sencillos, é o que ordena a fila para a asignação de benefícios sociais. Estratifica a população em porcentagens de vulnerabilidade para, no fundo, determinar quais são os mais urgentes de necessitar algum tipo de ajuda. aqui no social é onde se dan as prestações mais de necessidade manifesta, que chamamos nós para os vecinos, as caixas de mercaderia, ajuda para medicamentos, materiales de construção, etc. Depois está o equipo de organizações comunitárias, que vocês conhecem, está a Margarita, está Vicente e a Yasmin, que são os encarregados de trabalhar com cada uma das organizações, e onde está este plan de formação de dirigentes que eu mencionaba. Depois está Fomento Productivo, que também é um departamento que este ano tem muito impulso com o passo da pandemia. Hemos conseguido pontos de vendas para os empreendedores, lugares muito exitosos. A semana passada se começaram a instalar em Majadas, e se vão instalar todos os fins de semana. Se estão instalando em Santa Isabel. O alcalde nos fez uns nexos com Vitacura, assim que queremos ir uns dias ao Parque Bicentenario. Então, a ideia foi também, no mesmo sentido, de voltar a encontrarmos também que os empreendedores venham a ter salidas e pontos de vendas. Aí também está o Mil, que é a oficina de mediación e intermediación laboral, onde está a Bolsa Nacional de Empleo. Está o programa Jefes de Hogar, que atende a mulheres, que são as jefas de seu hogar. Porque também tem a... tem a base da lógica do empreendimento. E está o PRODESAL, que é o que vocês conhecem, que trabalha com campesinos, empreendedores ou cuidadores de animais, que este ano vai ter um desafio bem importante, porque já não vai ser a típica entrega de forrage, que vem a ser a Seremi, mas que nos entrega os recursos a nós, e nós temos que ver como traduzimos isso na ajuda directa aos campesinos. E aí também está o FOSFAM, que é o Programa de Fortalecimento da Família, onde está o Programa Familias, está a OPD e está a Senda. Tudo isso, eu deveria ter invertido os colores, mas os que estão em verde são fundos externos. Em este caso, Familias e OPD é do Ministério do Desarrollo Social, e a Senda de Interior. Depois está a Unidade de Personas Mayores, que neste município é muito grande, demuestra uma muito linda preocupação por as pessoas maiores, onde está, aparte do trabalho com os clubes, e com as pessoas maiores que necessitam alguma assistência. Está o trabalho particular com o Programa Vínculos, que trabalha com pessoas maiores, solas e vulneráveis, e os revincula entre eles, buscando que formem algum club, se reconectem com o município, etc. Está o Programa SNAC, que é um nome muito questionável, significa Sistema Nacional de Apoyos e Cuidados, mas eu acho que é um dos programas mais lindos que tem o PIR, que está em muito poucas comunas de Chile, e é um programa onde vão cuidadoras a casa de adultos maiores dependentes durante um dia a semana, e liberam a seu cuidador para que possa ir a fazer algum trâmite, recrear, etc. E os assistem, e são pessoas formadas, e atendem a 71 pessoas. O signo de cuidado. O signo de cuidado. E depois está o CEDIAM, que é este programa novo que lançou o presidente o dia do lunes. Que aproveito de felicitarlo ante o Conselho Municipal José Miguel de haberse obtenido este tremendo logro de PIR, que é que nos reíamos, ou seja, decíamos ayer que ao final a visita do presidente que era para isso, nadie hablou disso. Así que, felicitaciones a ti e a teu equipo para que le hagas extensivo é só para que le hagas extensivo. Sim, muitas gracias, muitas gracias. Sim, a verdade é que aí, traspasar as felicitaciones ao equipo adulto maior, que é um projeto muito bom. O presidente vinha a PIR, porque o projeto se ganou a melhor nota. E, claramente, para nós era um desafio muito grande, porque é um programa que queremos muito. É uma das poucas políticas públicas em Chile que está evaluada, e que está muito bem evaluada, por o Centro de Microbatos da Universidade de Chile, ou seja, é algo sério, e que demuestra que é muito custo-efectiva em diminuir a dependência de um adulto maior. Então, é um programa para adultos maiores com dependência leve e moderada que assistam a receber estimulación física e cognitiva nestes centros. Este vai ser o grupo centro, vai ser... São dois. São dois, o BIC e a Católica. Sim. Que também foi algo que nos deu harto puntaje, porque presentar este modelo que foi itinerante e não só em um lugar municipal. Depois está o programa de vivenda, que aí eu depois tenho alguma fotita, não sei se vou alcançar a mostrar, mas... neste momento se está construindo em Pirque, do Comitê de Renacer, 23 casas de construção de sitio próprio, que também os invito a ver, há várias aí no Chalaco, com um modelo de casa bastante bom, que já se havia construído antes da EGIS Hogares, e que agora o melhorou, e que foi como, por o pronto, o que temos visto mais factível de ir sacando projetos no corto plazo em vivenda. Claramente temos desafios, eu sei que ayer o alcalde falou harto de sua entrevista, saliu harto do Comitê Bicentenario, estamos trabalhando muito com ele, mas construção de sitio próprio é o que estamos vendo que sai mais rápido e que estamos impulsando mais aos vecinos a postular. Depois está o programa de la Mujer e BIF, e Prevenção de BIF. onde também este ano foi o maior impulso e crescimento dos talleres. E aí sei que, de verdade, os invito a dar-se uma volta por esses talleres, porque há talleres maravilhosos que começaram com 10 mulheres e agora vão em 24, porque se começa a correr a voz e já começam a ver que o taller não é somente para ir a texer algo, a fazer um crochê, mas que é seu espaço de compartilhar, de gerar, etc. E isso se está generando e é muito importante que vocês o venham em situ. Depois está a Unidade de Cultura, que já estuvo María José, de onde depende também da Biblioteca Municipal. E depois está Deportes também, Turismo, e quise poner em amarillo os novos projetos, onde claramente o número 1 é a tarjeta Pircana, que é o que estávamos falando recién. Eu sei que quizás a tarjeta Pircana agora não tem como um brilho ou alguma atividade muito vistosa, mas foi um trabalho muito arduo de juntar-se com as empresas para conseguir os benefícios, com as empresas que han sacado esta tarjeta em outras comunas, porque tem detrás todo um sistema informático, o uso dos dados, então há uma operatória detrás grande, mas se vê no lançamento, ou seja, o plano que temos nós internos é de outubro, para estar lançando. E começamos a trabalhar a isso, mas igual, se não tem que ser durante este segundo, se vê. E também uma unidade da inclusão, onde podamos trabalhar com migrantes e com diversidade sexual, que por agora neste município, no fundo, estamos vendo através de alguns trabalhadores sociais da APD, mas não existe como formalmente. E também temos um projeto de ter a unidade da niñez. Há vários programas que trabalham na APD, trabalham com os meninos, Chile crece, mas não estamos todos em um, se vamos a apresentar nas próximas sessões para ter uma unidade da niñez em Pira. E aí, não sei, José, é só um recorrido fotográfico do despliegue que temos tenido este ano e como nos podemos poder voltar a encontrar, tanto nos espacios como culturales, como o Dia do Patrimonio, como em reuniones todas as semanas com conjuntas de vecinos. E aí estamos, reunião com o São José Obrero, São José Obrero, e aí estamos vendo o forrage com o pro de sal. E aproveitando o próximo viernes a São José Obrero, que vai estar no terreno em São José Obrero. Viernes 5 temos o municipio no terreno em São José Obrero, com registro civil, com vários serviços, e vai estar bem, são muito bom. Esse foi na Navia. Esas são as casas que estamos construindo no Comitê de Renacer, são super lindas. Esse foi no Dia da Mujer, no Dia da Juventude, esse foi no Álamos do Llano, sim. Frega, Obrigado, senhor. que esse organigramo esquema nos pode enviar, por favor, para atenderlo, e também os talleres, que talleres há, em que horário, em que dia, também para poder ou masificá-los em nossas redes, ou também poder ter a possibilidade de ir a visitá-los. E tenho uma consulta. Em área de vivenda, se falou então dessa vivenda que se está construindo em terrenos próprios, que, em realidade, é muito mais rápido, muito mais factível esta opção, mas sabemos que é o mínimo de pessoas que pode aceder a este benefício. Em sentido, ayer o alcalde teve uma entrevista, públicamente, e uma das principais perguntas que se lhe fez foi sobre os comitês. Então, me gostaria de saber, por o área de IDECO, vivenda, qual é o trabalho que se está fazendo com os comitês. Há reuniões periódicas com os comitês, qual é a gestão que se está fazendo de parte de IDECO, se nos pode contar um pouco disso. Sim, a ver, o equipe de vivenda é um equipe unipersonal, é uma pessoa. É a natal. Sim. Mas o que a natalí é ter uma programação de reunião com esses comitês, claramente mais intensa com os que vão mais avançados, onde está, por exemplo, o Bicentenario. Mas não é um problema de PIRC, é um problema de Chile, no fundo, que nas zonas rurales os projetos de vivenda partem com um déficit, porque os montos que se asignam não dão para construir as plantas de tratamento, que é o que acontece ao Comitês de Centenarios. No fundo, comprou seu terreno, ele está postulado ao subsidio, mas esse subsidio não vai alcançar para construir plantas de tratamento. E antes, dava, por exemplo, se pode substituir. E nisso o alcalde está em reuniões com o ministro, negociando, no fundo, que se amplie esse per capita para eles. E nós, claro, nos juntamos com os comitês, vamos informando, mas são coisas de mediano, são já de longo prazo, são comitês bicentenários que já tem mais de duas décadas, mas, no fundo, temos que conseguir coisas do Ministério de Vivenda que são excepções muito grandes, até que não cambie essa política para que podamos ter avanços aí. Por isso eu digo que, por lo pronto, estamos avançando com o sitio próprio. Sim, mas, por exemplo, em Santíssimo Sacramento, que também é um comitê que leva 20 anos, aí, por exemplo, já conseguimos um bom avanço, que foi que a Seremia de Salud nos aprobara não construir plantas de tratamento, porque são 19 vivendas, mas que foram com fosas, e que foram um sistema novo de fosas que alcançam para duas casas. Com isso, sim, vão dar os montos de subsídio. E, claro, essas são negociaciones largas de reuniões, de alta gestão, que talvez não se ve, mas que agora já, no fundo, esse comitê vai poder, vocês, em duas ou três seteções mais, vão estar aqui falando da sesão do terreno para a construção desse projeto, porque esse terreno, o município se vai ceder e sobre isso se vai construir. Então, cada comitê é um mundo em si mesmo. Eu sei que muitos ayer plantearam descontentos por desinformação, eu acho que sempre temos que melhorar e ver como mantenemos melhor as vías de comunicação, das gestões que se fazem enquanto se buscan como grandes resultados. Justamente, eu acho que aí, um pouco parafraseando o que a gente diz, ou na rede, ou o que fala com um, e é algo transversal, que nós temos dito em muitos temas, que justamente o problema pareciera ser é a comunicação. É a comunicação, porque dizem, oi, não nos han dado resposta acerca disso, temos feito tal solicitude e não chegou a informação. Então, parece que aí, aí há algo, interpretando o que a gente expressa nesse sentido. Porque entendo, há situações de fundo que têm que ver com lei, que têm que ver com programas, com dinheiro, muito mais de largo aliento, como tu decías, mas manter informada a gente, isso é clave. Se a mim me mantém informada, oi, se está fazendo tal gestão, vamos nessa etapa, está acontecendo isso, bom, graças por a informação, continuemos. Então, me parece que aí, talvez, algo há. Me permite, Sebastião, quero agregar algo. Olha, o que temos visto neste tempo que estamos aqui na gestão com o Jaime, é que os dirigentes, os que vêm a representar as diversas organizações, vêm, vocês nos atendem, estão em contante reunião, etc. Mas eu, é uma opinião personal, por o que temos conversado, por as visitas que temos ido a terreno, eles nos informam ou nos baixam a informação à totalidade dos involucrados no área da vivenda, porque ayer, na entrevista do alcalde, o que mais se perguntou, Bicentenario, Bicentenario, o alcalde estuvo numa reunião, nos mostrou que haviam ido, inclusive, ao Ministério, a falar com o ministro respectivo do área, ou seja, a gestão se está fazendo, então, os involucrados nesta área não nos baixam a informação, é o que eu penso, porque como há tanta consulta e tanta necessidade de que passa, que passa, etc., te fijas, e isso passa em quase todas as áreas, porque se quedan os dirigentes com a informação e cuesta que baixem a as bases ou muitas vezes, ou muitas vezes, também, a comunidade não vai às reuniões, não se interessa por informarse, que também isso é importante. a comunidade, a comunidade, E claro, aí o desafio está para todos nós, de como trabalhamos mais com os dirigentes, eu por isso os volvo a convidar para amanhã, os dirigentes pediram que... Mañana às seis e meia, sim. Justamente por isso, para que eles também nos contem como estão fazendo os sistemas de informação com seus vizinhos, com suas bases, e que vocês também sepan de primeira fonte de eles, como podemos ajudar. É importante isso, eu acho que também que se regule um pouco, porque às vezes se perde as atribuições ou os direitos e os deveres que eles têm, e às vezes toman mais coisas que as que lhes corresponde, e eles mesmos se metem em algum problema, e não termina sendo como eficientes para ninguém. Então, este tipo de coisas que se fazem é super positivo, porque é como todo no marco legal, é algo regularizado, de como tem que funcionar, e claro, seria bom que pudieran venir a esta apresentação de alguém, de todos. Eu acho que não se tem que convertir em prioridade o tema de que a gente postule individual ao subsídio rural. É muito difícil que tenham um sítio saneado, é muito difícil encontrar uma empresa que quer vir a fazer duas, três casas. Então, eu acho que a política do município deveria ser apoiar com todos os comités de vivenda que temos, acompanhá-los. A lo mejor é muito pouco uma só pessoa no organigrama que apresentou o nosso Bideco. A lo mejor se necessita uma ou duas pessoas mais. E o outro que me gostaria de consultar é como foi o tema de ativar as juntas de vecinos. Um dos compromissos do programa do nosso alcalde foi a participação e echar a andar todas as juntas de vecinos que estavam inactivas. Bom, primeiro, graças por a pergunta, Concejal, uma pequena precisão. A construção de sítio próprio também é com comitês, não são postulações individuales. Este é um comitê mais chico, claro, de 23 pessoas, mas funciona como comitê. E é o comitê que postula e se construiu a cada um em seu sítio. Mas é um sítio que está há muitos anos que era de esta gente. Isso estamos falando de... Claro, mas conformar um comitê... Conformar um comitê... Conformar um comitê... De chalaco, certo? Sim. E não é que seja a prioridade trabalhar com eles, mas que eu expliquei no fundo que estamos trabalhando com os que estão mais avançados para destravar. As coisas que necessitam para construir. Mas, enquanto tanto, para que também o déficit habitacional de PIRC que possa baixar, estamos trabalhando com este tipo de subsídios. E respeito ao segundo, eu quero felicitar enormemente ao equipo de comunitários. Ou seja, a formalização das juntas de vecinos foi enorme. Eu não traje o dato exacto, mas de as 23 juntas de vecinos, se não me equivoco, há 20 que já estão com a personalidade jurídica activa. Por tanto, podem postular a projetos. E se faz um trabalho com suas directivas enormes. Que também, volvo a insistir, lhes invito amanhã para que vean também as que venham. Obrigado. O alcalde, gostei, como é tarde? Mire, uma das coisas que diz José Miguel, que hoje em dia as diretivas das juntas de ciência estão muito activas. E fazem um trabalho muito, de repente, muito desagradável para muita gente. Mas também tem que dar a responsabilidade da gente, aos socios, aos não-socios, porque, como disse aqui, o que está em Galdane, eu lhe perguntei por associações de funcionários, não estão todos inscritos, certo? E na comunidade passa o mesmo. Toda a gente não se inscribe. Ou não assiste. Não assiste as reuniões, não assiste. E depois pedem... Exigen. Claro, exigen. Porque eu acho que hoje em dia, como tu dijiste, vai junto a decisão de estar na activa, estão sendo muito bem, certo? Eu que me quero ir para o outro lado, José Miguel, mira, a apresentação estuda bonita, o organigrama, mas a mim gostaria, por exemplo, se alguém me pode corroborar. Direito recebeu algo de 115 milhões este ano, ou não? Estou equivocado. Dentro do presuposto da municipalidade? Sim? O que é o que é o que é preso? O que é o que é? O que é o que é? O que é 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 o que é? Lo que é o que é o presuposto. O que é o que é o presuposto. O que é o que é? Exacto. Esas platas, como se van dividindo por programas? Porque aí também há trabalhadores no horário, se pagam os programas, certo? Então, uma das dúvidas eu que já sabemos. Porque isso eu... Todos sabemos, Não de memória, mas o que se viu aí, todos sabemos que é quem é quem, onde trabalha, são os departamentos, mas o que eu queria saber era, mais ou menos, desgrossar. Porque não é por desconfiança, mas porque de uma forma se poderia fazer um pressuposto maior que 115. É um pouco... É um pouco mais de 115. O que você diz? Não. É um pouco preciso de que eu sou eu. Mas o que eu sou eu? Eu te dou muito tempo. É um pouco mais de razão. Por que eu estou vendo a situação do país, da organização da socialista e da opção de graça. Muito mais... Para complementar o que está falando José Miguel, nós pressupostamos para este ano 136 milhões, de os quais já se é executado quase o 45%. E as principais GLOSAP estão nas cajas de alimentos, ajuda assistencial em bienes, eventos da vida que o projetamos até fim de ano, ajuda assistencial em dinheiro, premio a organizações deportivas e becas. Isso está dentro dos 136 milhões. Os sueldos para os funcionários de contrata e planta, isso vai em outra conta dentro do presuposto. E as outras platas que não ingresam e que se pagam sueldo também são com os fundos externos, que são programas que José Miguel se adjudica, que são do governo, e essas platas também entraram no nosso presuposto municipal para cancelar sueldo. Você falou de contrata e planta, mas eu perguntei por honorário. Também. Também entraram... Eles também estão dentro de outra GLOSAP, dentro do presuposto municipal, que é o que nós presupostamos. E estes 136 são para o funcionamento normal que tem a DIDE. Conhece, Concejal, Díaz. Bom, José Miguel, na linha do fortalecimento das organizações sociais, juntas de vecinos particularmente, quero destacar que a actividade que há amanhã, que espero assistir, me parece genial. Porque apunta a organização, apunta a fortalecimento, apunta a entregar a ferramentas, apunta a autonomia. E uma vez que essas organizações, essas dirigenças, que conozca várias, são muito potentes, se sientam empoderadas, vai ser muito mais fácil também contagiar ao resto dos vecinos. Como diz, Sergio, que é uma das falências. É um primeiro lugar. Mas nessa mesma linha, no fortalecimento das organizações, eu estava vendo a página web do município. Dentro de um apartado, está Transparencia, na página Transparencia, na página Transparencia, aparecem vários pontos, e chegou a uma que diz Participação Ciudadana, algo assim, ou Gestão Ciudadana, Participação Ciudadana. E há vários mecanismos, várias vías. E há uma que é o COSOC, já? Então, minha pergunta vai para lá. Desde o desconocimento, talvez, está aí na página. Mas, que acontece com esse Consejo de Organizaciones da Sociedade Civil, que é uma agrupção muito, muito potente, estou avaliando um pouco, tem 48 comunas em Chile que a tem, e tem muitas coisas positivas nesse sentido da organização. Que acontece em Pir, que como aí está, estive, por favor. Muito obrigado por a pergunta, Concejal. O que diz a Lei nº 18.500, que é a que regula a participação ciudadana e o COSOC, é que tem que ser conformado por as directivas das juntas de vecinos. Então, nossa hoja de ruta, quando conversamos com o alcalde, foi, primeiro, que tínhamos que trabalhar com as juntas de vecinos, para que volvieran a ter vigencia, porque muitas as haviam perdido por a pandemia, por não juntar-se, e é o que agora logramos. E agora, justamente, querem convidá-los a retomar o caminho para ter o COSOC em Pir, e que seja um COSOC, ojalá, o mais vinculante possível, o mais representativo de todos os sectores e a diversidade que tem Pir. E o que tu dizes antes, e o trabalho com mais fondos concursables, mais recursos externos. Eu vou colocar um exemplo, o programa de centros de urno que se anunciou no lunes, são 140 milhões de pesos. Ou seja, é máis que toda a asignación que tinha a ADECO, por um programa que nos ganamos. Então, nós temos que estar bem concentrados em como capturamos recursos externos, e não só para o município, senão que cada organização a os fondos concursos, agora se van a dar os do Senama, que postura os clubes de adulto maior, vêm os 6%. Então, estamos preocupados de que, por um lado, tenham mais recursos, mas por outro lado, que esses recursos, a la par, lhes permitan empoderarse, organizarse e funcionar melhor. Obrigado, José Miguel. Eu acho que estaríamos, José Miguel, me parece que é super clara. Concejal. Uma consulta. E, se está apoiando também a as justas de decílio e as organizações sociais para que postulen a os fondos presidentes da República? e, se está apoiando também. se está apoiando se acaba de terminar agora, em junio, a postulação da Presidente da República. Postularon cerca de 10 e estamos aí conversando com a delegacia para que, aí o alcalde tenha que fazer uma gestão mais arroia também. Aí me avisa. Sim. Obrigado, consejal. Obrigado, José Miguel. Estaríamos, me parece que, é super claro e graças, José Miguel. Graças a todos. Graças, graças. Oye, bueno, seguindo com a tabla, le vou pedir a Lourdes Baud, a jefa de projetos, que nos cuente de que se trata. Olá a todos e todas. Estamos acá pidiendo a aprobación de la propuesta de adjudicación que tenemos para a licitación que son, juntamos dos proyectos que son de igual categoría, saneamento sanitario. Son melhoramentos en dos de las plantas de agua potable que tenemos acá en la comuna. É para el villorrio San José Obrero, para, aí é muito menor a intervenção, mas são principalmente em Patricio Gana e em Los Álamos do Llano. Ah, me corta, não sei. E, bueno, se podem ver, tem a pauta de avaliação por aí. Se, se presentam, sim, se las enviamos. Se apresentaram três empresas, ambas foram, as três foram aceitadas. Em a parte de generalidades, se pediu um certificado de antecedentes que é um, está dentro dos documentos que se podem pedir a das empresas. E essa empresa se apresentou no período adecuado, assim que continuaram as três para poder avaliá-las. A pauta contempla a oferta econômica um 40%, a experiência 45%, a manoa de obra local um 10% e o cumplimento e o cumplimento dos requisitos formais um 5%. Em a parte da oferta econômica que é o primeiro ponto, aí ganou, tem o maior puntaje a empresa distribuidora cordillera. E a parte que é que é que contempla o valor das obras construídas e a terceira parte, a experiência do mercado público. Ao sumar os três pontos, também ganha a distribuidora Cordillera. Tinha o maior puntaje nesse item. Depois, se continua com a contratação da mão de obra local. Em este ponto, as três tiveram o mesmo puntaje. E o último que se evalúa é o cumplimento dos requisitos formais. Aí, como se lhe pediu a uma das empresas, um documento é a única que tem menos puntaje. Em total, se adjudica a distribuidora Cordillera com um 92.5% do total. Se tem alguma dúvida? Quando você fala de mão de obra local, a empresa contra a gente da cá de Pirque, há um porcentagem. Sim. E por escrito? Sim, com um certificado. Ah, já. Pode, não é obrigatório. Então, pode não apresentá-lo. Só que aí não tem pontos, mas todos os apresentam. Mas, uma vez adjudicando, a empresa já pode, se pode exigir e tem que cumprir. Sim, é parte do que se deve exigir. E nos tem que demonstrar que parte dos seus trabalhadores são de cá. Olha só um comentário, alcaldre, antes de que terminemos. Seguimos inyectando recursos Obrigado. 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 Então, sendo as 16h57, cerramos a sessão ordinaria número 23.